A receita de hoje é hambúrguer vegano, feito com arroz negro e ervilha. Essa ervilha eu refoguei alho, azeite e coloquei ela para cozinhar na água com sal. Depois que eu refoguei o alho azeite, joguei a ervilha que eu deixei de molho por 12 horas na água e depois eu cozinhei até a água secar por completo e ela ficou assim. O arroz negro eu também deixei de molho por 12 horas e deixei ele cozinhando na água com sal para que ele secasse toda a água e ficasse assim. Agora eu vou misturar os dois ingredientes para fazer o hambúrguer. Eu vou amassar a minha ervilha com gás. Depois de amassada a ervilha, eu vou acrescentar aqui o arroz negro, que eu cozi na água com sal. Vou misturar bem esses dois ingredientes. Depois de misturada, e bem misturado, o arroz e a ervilha, eu vou acrescentar um pouquinho mais de cebolinha desidratada. E também manjericão. Vou misturar mais um pouco e vou acrescentar, aqui pode ser farinha de trigo, farinha de aveia ou de amêndoa, a farinha que você preferir, tá? Só para dar a liga, para a gente modelar os hambúrgueres. Eu vou acrescentar aqui meia xícara de farinha de aveia. E vou misturar. É, meia xícara foi pouco, ele ainda está bem molinho. Está quase dando ponto. Eu vou colocar mais meia xícara. Então, ao todo, nessa receita, é uma xícara, mas o ponto você vai vendo de acordo com... Você mexendo mesmo, meu, tá? Você vai mexendo e vai vendo o ponto. Pronto, agora já está bom. Olha só. Já está bom de fazer a modelagem. Agora eu vou modelar os meus hambúrgueres. Aí eu vou untar a minha mão com um pouquinho só de azeite e vou modelar o meu hambúrguer. Depois de modelado, eu vou congelar e depois de congelar eu coloco para assar. Agora, depois que eu modelei os hambúrgueres, vou colocá-los no congelador, até eles ficarem durinhos. Depois disso, eu vou assá-los no azeite e, como se acha, assa um hambúrguer normal. E estão prontos os nossos hambúrgueres. Eles ficam uma delícia. Espero que gostem. Eu vou partir um para vocês verem como fica por dentro. Eles ficam deliciosos. Espero que gostem. Tchau. Tchau.